As Borboletas é um poema de Vinícius de Moraes. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, na luz as belas borboletas. As borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz, as amarelas são todas bonitinhas e as pretas então, oh que escuridão! As borboletas é um poema de Vinícius de Moraes.